Sim, estou aqui de novo neste domingo com mais um programa lendo comentários e respondendo perguntas Vamos começar lendo as perguntas de algumas pessoas aí que deixaram nessas últimas semanas O Ricardo Luz Indústria brasileira merece ser mais respeitado Ótimo vídeo Silas, valorizar o nacional sempre é massa Obrigado Ricardo Luz Ele deve estar falando do vídeo do que eu mostrei O Power Ampli da Tony Inc, que é o Grenade Se você não viu esse vídeo assista É, vamos lá e tem o Cássio Ricardo Gonçalves Pacheco Nossa, que nome cumprido Lembra um pouco meu Queria aproveitar e perguntar para o Silas Ou se alguém souber de quando ele comentou de desabilitar a simulação da caixa do Kemper A questão é a seguinte No Kemper tem como tirar uma saída com a simulação de caixa outra sem Para poder mandar um pronto com simulação de caixa para o técnico de PA E um sem simulação para a caixa Para a minha caixa 4 de 12 Esta é a minha grande dúvida em relação ao Kemper Sim, é possível Não só é possível fazer isso Como é possível endereçar Você tem uma saída que você pode endereçar direto Com todas as... com os impulso response e os microfones Para o PA direto E a outra direto para o Power sem nada E aí você tem uma equalização separada só para esta saída Que vai para a caixa Então você pode controlar Tem um equalizador bem potente E algumas outras coisas Então é bem legal É possível fazer isso sim E também é possível fazer a mesma coisa Se não me engano no... no... no Fractal Ou é possível fazer isso nos... nos pod HDX A maioria deles é possível fazer isso sim O líder instrumental de Silas Eu tenho uma gelad... uma gelad... Ah meu Deus Silas eu tenho uma pedaleira GT1 É... com o Grenade eu poderia ligar ele direto Numa caixa Marshall 2 de 12 Por exemplo? Sim, poderia É, ele foi feito para isso Mesmo porque a GT1 já é um pré Porque sem ele acredito que a pedaleira Não teria um sinal suficiente e forte Para fazer a função de Power Correto? Parabéns pelo canal Melhor conteúdo de guitarra sempre Abraço O Gulliver Instrumental? Sim cara, exatamente isso O... o... Uma GT1 ou qualquer outro pré-amplificador Ele não tem potência suficiente Para mexer os alto-falantes Por isso que você precisa de um Power Tipo o Grenade É... agora vamos para o Marcos Brito Ele diz Animal Man Um board com esse cara E um Samsung GT2 fica legal? Sim, fica Ele não é um cabo simulator, certo? Não, não é Ele é um Power Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É um Power Se você ligar o Power Ou o Magnum 44 Qualquer Power Numa entrada de um... De uma interface Ou mesmo em outro pedal Você vai destruir tudo Vai queimar tudo Você vai destruir a sua interface E destruir o pedal Isso daí foi feito para ligar em caixas E alto-falantes Com um cabo paralelo de preferência João Piruleta pergunta Adoro esse nome João Piruleta Fala Silas Ultimamente tenho ouvido muito De um novo álbum Pelo Spotify Você pensa em colocar seus antigos álbuns No Spotify também? Sim, eu pretendo colocar Só que eu preciso fazer um remaster De alguns outros álbuns Mas em breve Vale isso Fala Silas Beleza? Tenho uma voz GT10 Estou querendo ligar somente O Power Do Ampli Como faço isso? É só ligar no Return? Obrigado desde já Um dos melhores canais Dos malditos tocadores de guitarras Do Youtube Muito obrigado aí Pelo seu elogio É... Cara, é exatamente O que você tem que fazer O Return é a entrada pro Power E o Sand é a saída do Pré Eu já falei isso Um milhão de vezes Deixa eu falar uma coisa O canal Ele não é Um canal de notícias Ele não é Não são coisas assim Tipo que amanhã Um vídeo que eu fiz Ele não vale mais É uma biblioteca O Rigan Fire Ele tem o objetivo De ser uma biblioteca Pra você consultar Quando você precisa Então vou encorajar Vocês irem na playlist Do Rigan Fire E procurar os vídeos Que podem sanar As suas dúvidas Porque eu já falei Desse assunto E já ediquei Este vídeo aqui Que está aparecendo aqui Ou ele está aparecendo aqui Ele está aparecendo aqui Eu acho Este vídeo que está aparecendo aqui Que é o... A diferença de Pré e Power E como você pode usar Essas duas portas Do amplificador Então assista este vídeo E vocês aí Que estão procurando dúvidas Façam uma... Uma checagem Na playlist do Rigan Fire Inclusive do Setup on Fire Que também tem no canal Dá uma olhada aí Que você vai tirar Várias dúvidas É uma biblioteca O objetivo foi esse Não foi criar um negócio Que hoje é um assunto Amanhã ele não serve mais Djalmar Lourenço diz O joinha está desmarcando sozinho Fique esperto Ver se o seu like Não desmarcou sozinho Porque o maldito YouTube Além de desmarcar os likes sozinho Os likes sozinho Não sei porquê Ele tem desinscrito Algumas pessoas Então veja se a sua inscrição Não foi pro saco Se inscreva de novo aí Aperta o sininho Rafael Dantas Mendes Silas Hashtag Lê meu comentário Aproveitando Seu endorsement Pela EMG Você já testou Os captadores passivos Sim Inclusive Nesta guitarra aqui Esta guitarra aqui Esse captador É um É um HA4 De alnico Passivo Da EMG Que é Sensacional E o Daniel Sam Guitar Ele diz E aí Silas Abandonou a Jane Nunca mais tocou com ela Aqui no canal Forte abraço Seu bendito tocador De seis, sete cordas E quem sabe Um dia Oito cordas O Daniel Guitar Daniel Sam Guitar Eu não abandonei Cara As vezes Eu uso ela muito em estúdio Não é uma guitarra Que eu uso muito Porque a minha A minha guitarra Principal agora Aqui Eu tenho que dizer Que ela faz frente A Jane A minha É a M1000 Da SP LTD SP Ela Meu É uma guitarra Tão boa quanto Eu só sinto falta De um single choir no meio Mas ela assim No que diz A tocabilidade Eu acho ela até mais Mais confortável Do que a Jane Que sempre foi a minha Guitarra predileta Mas ela ainda Tá aqui Aí vocês usam Ela aí O bagulho é louco Aí tem o Márcio Fernando Ele diz Não fui o primeiro A deixar o like Mas fui o milésimo Curto muito Os riffs e arranjos Que você usa nos vídeos Silas De onde você De onde vem essa inspiração Parabéns pelo melhor canal De guitarra do YouTube Lê meu comentário aí Abraço Marcos Fernando Marcio Fernando Marcos Fernando Cara Eu sou velho Eu toco guitarra faz tempo Então assim Tem um monte de riff na manga Geralmente As coisas que eu faço Pro canal 90% das coisas Que eu faço na canal Você nunca vai ouvir num disco São coisas que eu curto fazer Mas que eu não acho Que vale a pena gravar Uma música Tal nem nada Esses riffs Assim As vezes eu faço na hora Simplesmente Ligo a câmera E faço na hora As vezes eu preparo Alguma coisa Um pouco Tipo no mesmo dia Que eu vou fazer Uma coisa rápida Não tem uma preparação Muito A não ser Tipo fazer o backing track Aí dá um trabalho Mas assim O riff em si São coisas que eu faço Rapidinho Sei lá cara Mas obrigado aí Pelo seu comentário Gregory Edro diz Usa compressor Para os ligados Ou só drive Já dá Essa compressão Não cara Ele tá falando do vídeo Do Esse vídeo que tá aparecendo aqui Ou aqui Agora não lembro mais Ele tá falando do vídeo Do Desse vídeo que apareceu aí Que é o Como é que é o nome? Do Do captador Que eu fiz esse manipula Da Sheptony Aquilo lá foi o captador A guitarra ligada No Mudkiller O Mudkiller Acertado Só pra dar um boostzinho De leve E ir direto pro amplificador Basicamente é isso Não teve compressor nenhum Cara Porque a distorção Distorções de alto ganho Tendem a se comprimir naturalmente E outra né Tem que estudar um ligado legal Tem que ter uma mão esquerda Forte Aí temos aqui O Rafael Guitar Player Se você assistiu o filme Do Motley Crue The Dirt O que achou? Abraço Essa foi a última pergunta Deixa eu responder essa pergunta Com carinho Veja bem Eu sou Como é que eu vou dizer? Eu sou fã E não sou fã Do Motley Crue Por exemplo Eu gosto muito da primeira fase Principalmente do Shout out the devil Tive uma experiência Meio mágica Com esse disco Foi um disco Que um amigo meu Que a gente tinha uma banda Ele era cheio da grana Ele sempre comprava os discos Antes da gente Então assim Ele levou na porta Da minha casa Eu lembro exatamente Como se fosse hoje Ele levou esse disco Na porta da minha casa Junto com Quiet Riot Metal Health E o Shout out the devil Do Motley Crue A hora que ele abriu O disco E eu vi a foto dos caras Foi um impacto Na mesma tarde O Andrés Que hoje está no Sepultura Que a gente tinha uma banda Junto chamada Sfinge Todo mundo foi pra minha casa E a gente ouviu o disco junto E eu lembro uma frase Do Andrés Que ele falou assim Mano Os caras fizeram o som Que eu sempre imaginei Na minha cabeça Os caras fizeram o som Que eu queria ouvir Então assim Pra minha geração Teve um impacto Muito grande Primeiro o visual A proposta Meio satanista Não sei o que Eu era cristão Então eu tinha aquela coisa Do proibido e tal Eu era Não sou cristão Mas assim Logo na sequência Os discos que ficaram Que as taxinhas Foram embora E ficou aquela coisa Mais de lingerie Meio bon jovem E nós já paramos De curtir um pouco Quando volta Que eles ficam sóbrios Que inclusive no filme Aparece que eles ficam sóbrios Que volta pra época Que já foi o primeiro disco Depois que eles ficam Mais caretas Que é um disco maravilhoso Ou que prova Que droga E aqueles excessos Não são uma boa pedida Tem o Dr. Feelgood Que é um disco Fantástico Se você comparar Com o Theater of Pain Ou mesmo o Girls, Girls, Girls Que dois discos Meio bosta Na minha opinião O Dr. Feelgood É maravilhoso E depois vem o disco Com o Joe Korabi Que é pra mim Sensacional É um disco injustiçado Que saiu na época errada Mas assim Eu teria que fazer um programa Pra falar sobre Motley Crue E sobre o filme Se vocês quiserem Eu posso fazer um programa Inclusive contando a minha história A história do Andrés A relação Posso até pedir pro Andrés De repente dar um depoimento Ele gravar um vídeo E a gente fazer um bate bola Sobre o filme Sobre a carreira do Motley Crue E sobre a influência Nas nossas carreiras O filme em si Eu achei muito legal Achei bem contado Achei muito bem feito Obviamente que tem algumas coisas Que são fantasiadas Mas tem 70% da história Verídica Os caras eram bem loucos O que eu não acho legal Porque assim Eu acho que quando você Se apresenta Pra uma adolescente Você precisa ter Responsabilidade De que tipo de modelo Que você está mostrando Você é um exemplo Pra aquela molecada Então assim Muita gente se perdeu Inclusive mesmo Naquela vibe do filme Por causa daquele comportamento Que é transmitido Como se fosse uma coisa cool E na verdade O preço é bem alto Dá pra ver no filme Que o preço é alto Daquele estilo de vida Então assim Eu faço um apelo aí Assiste o filme O filme é sensacional É engraçado? É engraçado? Eu vivi alguns exageros Desse tipo Sim Vivi Mas tem um preço muito alto Não recomendo Não é E eu Meu Deus do céu Não vivi acho que nem 20% Do que os caras fizeram Os caras eram Um retardado mental Não é necessário Pra você ter uma carreira De Rockstar Você viver daquela forma Inclusive O Mickey Mouse É um cara muito mais reservado É É É aquele negócio A gente precisa definir O que eu acho Positivo e negativo No filme É que assim Ora aparece como glamour Esses excessos Ora aparece como Como Um preço muito alto A ser pago Né A leitura Isso depende muito Da leitura que cada um faz Do filme Eu fiz uma leitura Muito positiva Acho o filme muito legal Obviamente Os excessos São divertidos Só que Você tem que saber Que tudo tem um preço Na vida É isso aí Não quero ficar dando sermão Em ninguém Eu gosto muito De Motley Club Infelizmente Ou felizmente Não sei Mas é isso aí Essa foi a última pergunta Não se esqueça De se inscrever No canal Não se esqueça De apertar o sininho Se você se inscrever Pra receber as notificações Que os vídeos Entrar no ar Perdi o fôlego Deixa um like aí Não custa nada Se deixar um like Deixa um dislike também Se você não gostou Se você é um papaca Maldito Dá um pulo nesse vídeo Aqui e assista O vídeo de Niobion Que é uma das faixas Do meu álbum novo Que está aparecendo Aqui pra você Que é o Como é que é o Disco O Improved Ele está disponível Com frete grátis Por tempo limitado Para qualquer lugar do Brasil Na loja O link está aí Na descrição do vídeo Se você quiser comprar A cópia física É um Digitec bem bonito Se você não quiser Você pode Ouvir nessas plataformas Digitais Aqui ó As plataformas Aqui ó Todas as plataformas Do Deezer No Pandora Aqui são só algumas Enfim É isso aí O Bandkiller Está disponível ainda Com disponível Na loja Rig on Fire Também Também enviamos Para todo o Brasil Os links todos Do que eu estou falando Estão aí Na descrição do vídeo Deixa vocês na quinta-feira Com mais um programa Rig on Fire Um beijo Fui E aí Se inscreva no canal.